Olá pessoal vamos de Matic o gás da rede Polygon deixa eu ver qual é a capitalização da Matic e tá em 11.4 bi pessoal acompanho a Matic desde o da época em que era só um progão só um 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 crowdfunding ela ela é um é que é que 20 da rede etéreo a Matic ela faz a bridge faz a ponte entre a rede etéreo e diversas outras blocos tênis tem uma tecnologia muito muito profunda por trás dessa não é um projeto né ela é full operacional a inclusive eu jogo Mega Crypto polis pela rede Tron e quem faz a ponte entre a Tron e a etéreo porque a tudo nesse jogo aqui é uma NFT que roda na rede etéreo mas eu jogo pela Tron por conta da guerra de gás que deixou a rede etéreo muito cara então tudo que eu que eu faço nesse jogo tudo que eu compro que eu produzo a minha indústria é uma NFT que roda na rede que roda ela tá na rede etéreo mas eu jogo pela Tron e quem faz a ponte entre uma blockchain outra é o power by Matic é a médica então pessoal a Matic se vocês repararem de todas as altcoins a única que não perdeu uma das únicas que não perdeu a média móvel de 200 períodos aqui no 2 horas no grau no time frame de duas horas foi a Matic ó de todas elas ela ela sangrou muito também né Deixa eu ver quantos por cento do topo ao fundo chegou a cair 62 por cento mas o fato é que ela não perdeu a mm200 mas vamos lá pessoal a Matic apesar de ter promovido o cruzamento do canal de Keltner de cima para baixo só agora que que ele cruzou a nuvem de shimoku na verdade a Matic ela tá para mim a o ímpeto dos vendedores está arrefecendo para mim ela tá dando um bom ponto de entrada em que pese a nuvem de shimoku aqui na projeção de 26 períodos hoje tentar uma espessura relevante na coloração avermelhada o que pode significar um poderoso uma poderosa resistência eu tenho para mim que a Matic vai ser uma das blocos uma da uma das das criptos uma das altcoins que vai que vai retornar ao patamar pré correção da Bitcoin mais rapidamente ela tem um fundamentalmente falando não tem nem o que dizer a Bitcoin foi quem levou todo mundo cripto para o limbo e é ela a Bitcoin que vai tirar o mundo cripto do limbo a Bitcoin Bitcoin tá nesse momento é desenhando um w tá fazendo um fundo duplo aqui eu tava fazendo uns estudos a Bitcoin tá formando uma cunha que eu acho que vai explodir para cima para formar essa perna aqui do w de retorno a ver o ap anual que tá em 46.228 se romper anual busca ver o ap mensal em 47 400 a Matic tá nesse compasso de espera a Matic ela meio que desenhou aqui um um vamos fazer um desenho aqui meio ela fez esse fundo aqui fez esse topo na reação da Bitcoin aí a Bitcoin foi fazer o fundo dupla lá também tá fazendo então a Matic meio que tá desenhando também um w pessoal então eu acho que agora a Matic é bem capaz de fazer mais ou menos isso aqui ó e fazer essa pernada do w assim mais aberta para para encontrar nuvem de shimoku aqui nessa parte mais estreita show desenhar de novo aqui ó ela deve encontrar nuvem de chumé cruzar de baixo para cima nuvem de shimoku nessa parte mais mais estreita e para depois e depois que cruzar encarar esses topos aqui mais recentes em 2.19 e quem sabe buscar o all time high dela em 2 e 70 a Matic pessoal aí dentre todas as altcoins para mim foi aqui aqui mais assim se saiu e se saiu melhor porque a tem algumas altcoins que corrigiram quase oitenta por cento a Matic corrigiu muito do topo ao fundo chegou a corrigir mais de 60 por cento mas eu tenho para mim que essa essa figura gráfica aqui esse w tá se desenhando vamos ver como o papel se comporta no squeeze vocês percebam que os vendedores já perderam ímpeto essa nessa ondulação de caráter vendedor aqui as barrinhas mais escuras mostram que os vendedores estão perdendo impulso como é que eu acredito também reflete isso com o histograma revelando aqui quase a abertura de uma amplitude de força compradora as linhas exponenciais curta e lenta apesar de estarem nos quadrantes mais ao piso da métrica elas já a curta já indicou para cima então pessoal eu eu acho que a Matic não vai perder a média média móvel de 200 períodos ela vai ficar escalando para de alguma maneira encontrar a nuvem de shimoku e tentar o cruzamento de baixo para cima de repente a Matic esteja formando um triângulo alguma coisa nesse sentido ainda não dá para ainda não dá para desenhar uma congestão mas vocês percebam que os fundos estão são cada vez mais ascendentes né então pessoal eu particularmente estou encarteirando esse papel porque tem fundamentos assim acima de qualquer suspeita fundamentos brutais é a ponte entre a rede até a blockchain etéreo e diversas outras blockchains vocês vejam que eu jogo o mega criptopolis na Tron e quem faz a fazer a ponte com a etéreo é a Matic então pessoal eu acredito que a Matic vai vai formar essa figura gráfica aqui esse esse W essa perninha aqui do essa perninha aqui do W essa segunda perna aqui do W vai ficar talvez um pouco mais aberta e para encontrar a nuvem de shimoku aqui nessa parte mais estreita e e cruzando a nuvem a o papel retoma o seu movimento autista porque aí as exponenciais curta e longa no Mac de já voltar na Banda Superior e o próprio canal de Kelton e já vai tá meio já vai ter feito um paralelismo aqui com a nuvem de shimoku ensaiando um transpasse de baixo para cima então a Matic apesar de de ter feito cruzar o canal inteiro de Kelton e de cima para baixo só nesse ponto agora que ela tava muito esticada para cima na verdade ela tá dando a compra e não na minha leitura ela tá formando um W essa figura gráfica ela tá dando a compra e não venda apesar desse cruzamento aqui mas essa essa figura gráfica SW uma análise técnica subjetiva é a leitura que eu tô fazendo do mercado com base na própria movimentação da Bitcoin porque foi a Bitcoin que trouxe o todo mundo cripto para o limbo e a própria Bitcoin que vai tirá-lo dessa situação porque a correção da Bitcoin no meio dessa corrida de todos era previsível como aconteceu e no burra de 2012 2013 como aconteceu no burra de 2017 2018 e o que está acontecendo agora no burra na corrida de todos 2021 2022 que é esse burra essa corrida de todos quatrienal que acontece de quatro em quatro anos logo depois do ralvo e no nosso caso teve o ralvo em de maio de 2020 que está proporcionando esse burra e o mesmo aconteceu em maio de 2016 que proporcionou burra da Bitcoin 2017 2018 e o mesmo aconteceu em maio de 2012 e que houve o ralvo em que proporcionou burra de 2013 2014 então pessoal no no compasso da movimentação da Bitcoin eu acho que essa pernada aqui já tá assim saindo provavelmente essa cunha aqui que a Bitcoin tá formando vai estourar para cima para Bitcoin encontrar ver o ap anual 46 e 200 EA match que poder encarar encontrar a nuvem de shimoku e 1.84 um poder 1.85 para retomar o seu movimento autista tá pessoal fica essa análise aqui da médica para mim o papel tá fazendo esse essa figura gráfica esse w essa perninha que pode ser um pouco mais esticada assim um pouco mais alongada para a direita em função da da própria nebulosidade mais estreita aqui da nuvem de shimoku porque o papel sempre busca o transpasse de baixo para cima na no setor mais estreito da nuvem de shimoku como aqui e se vocês pegarem o passado o papel sempre cruza no setor mais estreito se não cruzar ele vai tentando até embolar com e congestionar e até cruzar mas normalmente o o papel cruza no setor mais estreito da nuvem então pessoal fica essa análise da médica aqui daqui a pouco eu volto com alguma oportunidade no mundo cripto e se alguém quiser sugerir alguma algum ativo para análise é só colocar nas mensagens abaixo que foi o caso inclusivo da médica foi o caso inclusive da médica que alguém sugeriu eu tô analisando aqui tá bom daqui a pouco a gente volta pessoal grande abraço